. 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 É mentira Não tá crédito não Você tem que aprender com o papai Aprender o que? Você tem que aprender com o papai Vai, vai Não, escute É a epidemia dessa É a epidemia Seguinte, depois eu pergunto Você chega pra dormir Deixa eu mostrar pra tudo A casa do Togoro tem duas novas moradoras Você vai tentar dormir com ela ali Pega o colchão Bate na porta pra tu ver Eu não sei se vai assustar Primeiro vê como que ela é Será que eu vou gostar? Tá viajando mais que o Silvio Santos É nesse quarto Aqui é? Nesse aqui é? Não É banheiro É banheiro, né? Aqui é É melhor dormir no outro quarto, não? Põe em burro Aperta aí enquanto tiver Tá aberto Isso aí Isso aí é lavajada, né? Não dorme aqui não, viu? É Pode entrar Pode entrar Isso aí Pode Aperta aí O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É impedido Nossa, eu não preciso do colchãozinho não Aqui, ó Meu Deus Aqui, ó Gente Leva o colchão embora Tá daqui Tá daqui Tá todo mundo Vem Tá todo mundo Aqui Tá todo mundo Vem Porra a decoração do quarto dela Pode se mudar, amor Vem, vem, vem Ai, não Até tira a roupa e vem Tira a roupa Pode vir Como é? Pode tira a roupa e vem, bebê Tô esperando É só, amor O carro aqui ali, a cara É a nossa decoração É a nossa decoração do nosso quarto Nossa linha de amor Nossa linha de amor Já fez trisal? Já fez trisal? Vai matar o cremosinho Eu acho que o meu vai sair daqui A gente tá de querendo Vem pra cá Vem só Eu sabe o que é o negócio do que ela quer Eu quero mais do que Ai, quer sim Cadê a revista de vocês, meninas? Aqui, ó Peraí, então Você tem que perguntar na revista Lá da luna, velho Ah, quer ver O meu não tá começando a agarrar o cara Você vai poder ver Antes de provar, ó Você vai ver o tudinho Primeiro você vê Como assim? Como assim assim provar? Primeiro você vê Vê se tua prova primeiro, tá? Vê se tua prova, gente Vê se tua prova, gente Depois tu pode Né? É, a gente é um casalzinho Mas a gente pode formar um trisal Abre uma exceção pra você Pra mim Pra mim Para Porque você é muito gostoso A gente tá apaixonada Não, isso aí ninguém pode negar, né? É Misericórdia O que que tá achando? O peitinho dela tá no venturinho Deixa eu ver, porra Vixe Gostou? Vai deixar a revista mais realista Ainda era pra botar um aroma de periquito, né? Vai deixar bem Sabe aquele negócio da... Tem um negócio da... Tem uma ideia Pra bombar a revista Tá ligado aquela revista da Natura? Ah, com cheirinho O cara enfreve o dedo, né? O cara enfreve o dedo da revista E tem um cheiro do perfume? A gente pode dar um jeito Você vai ficar apaixonado? Ai, era massa Uma pessoa que tá metendo o dedo na revista Ai, gente, a licórdia Você ia ser apaixonado de ver Ai, vixe A tatuada, gente Nós gostamos Olha, Togoron Gostou da tatuagem? Ah, gente Toda tatuada Todinha Todinha Olha Vixe Olha o coração É dois corações Isso, portanto, quem é o mais forte, né? Vixe, Togoron Olha Satana Acabou a chica de viagem Acho criançada Você apresenta o negócio disso É pra terminar Matar o cara Ah, deve ter chegado um ano Já faz uns 15 dias Por isso que quando eu vou embora da mansão Eu vou sentir saudade Não só de tom Da rézima Mas também das mulheres O carnismo não jogou nenhuma no seu peito? Não é que joga A pessoa jogou só a desbocuda Pra cima da minha A desbocuda e a juzuna Pra cima da minha Olha o meu nariz As espinhas todas e coisando Isso aí eu pegava lá presa Hoje a gente tem uma limpeza de perna Hoje a gente tem uma limpeza de perna Não, a gente faz tudinho pra você Vixe, Senhor Jesus, querido Esse é pra te colar na tua parede Pra colar na parede Não colar as folhas, tá? Não colar as folhas, tá? Isso aqui é aquela cereja, é? Ah, é uma cerejinha Tu gosta? Eu adoro cereja Eu usei uma cerejinha E é? Aham Mas sempre Sempre, sempre Eita, touro Olha, inferno Não tá aqui na parede de cá Eu ficava todo dia que amanhecer Desmotivado, acaba a hora A meta, né? A sua meta na Lamborghini Senhorzinho, já volta Agora, agora deu de Deixa eu ser um Agora é a realidade É fazer isso por mim O Imbu Ali Aquele mozinho Será que tá viva? Vem aqui no mozinho Terminar o que a gente tava começando Terminar o que a gente tava começando Eu vou lá pro Catuíbo Vem aqui no mozinho Corre Corre, me fica Cala, tu é nosso Que que foi? Que que foi? Não aguentou, não foi? Vem, meu amor A gente nem começou A gente nem começou Nem começou Foi só os preliminares Eu falei Eu traí pra... Eu quero ir embora daqui Eu tô travando Não, vamos embora logo No nosso quarto Que que é? É o nosso quarto Como é daquela corte que tem o pau? Cê botou em mim? Os membradores, os brinquedinhos? Vê seus brinquedinhos, os brinquedinhos. Meu Deus do céu. Cremonzinho, eu vou editar vídeo, Cremonzinho. Socorro, amor. Eu vou editar vídeo, Cremonzinho. Meu Deus. 50, cartão ou dinheiro? Um cartão, pode passar. Nossa, deu... Não autorizado? Não autorizado. Ah, mas eu botei dinheiro ontem. Não tá autorizando? Não, não tá. Amiga, o que aconteceu? Você não tem dinheiro aí pra gente pagar? Eu não tenho dinheiro. Amiga, como é que você está sem carteira? Felaço, você que trabalha com cartão de crédito, empréstimo, crediário, cartão Casas Bahia, Bolsa Família, você que é idiota. Bora fazer um furadinho pra gente? Ué, ele não saiu. Tchau. E aí